Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Mike trazendo mais um vídeo pra você. Rapaziada, quero apresentar a vocês aí o controle The Rock 64-bit. Nossa, mas que nome legal, aquele lutador. É, rapaziada, eu também pensei que era aquele lutador, mas não é não. Inclusive, se você procurar no Google, se você botar The Rock 64-bit, vai aparecer o lutador. É, o mesmo lutador dos filmes, realmente. Que era ex-lutador e agora virou ator. E um ótimo ator, por sinal. Sou muito fã de The Rock. Então, rapaziada, vamos falar um pouco desse controle aqui, que é o The Rock 64-bit. Esse aqui já é bem antigão, né? Já bem antigão, já tive até que consertar ele. Mas vou falar pra vocês, rapaziada. É um controle muito bom. É melhor do que o original? Não, rapaziada. Se você pegar um controle do Nintendo 64 original, em ótimo estado, esse aqui, ele é inferior. Apesar que o analógico aqui, ele conta lá. Agora já tá avisadinho, né? Apesar que o analógico aqui, ele se assemelha, mas não é melhor. Ó, beleza? Usa o mesmo sistema, usa o mesmo... Praticamente é uma cópia do original. É o mesmo sistema que esse controle usa aqui, rapaziada. Mike, vale a pena pagar caro nesse controle? Rapaziada, eu vejo o pessoal vendendo esse controle muito caro na internet. Não vou falar preço, cada um bota preço no que quiser. Entendeu? Mas eu acho que não vale a pena, mesmo estando lacrado, deslacrado, novo, usado. Eu acho que não vale a pena. Inclusive, tem comparativo aqui no canal de controles. Esse aqui também vai entrar no comparativo, certo? Esse aqui é um controle ruim? Não, muito pelo contrário. É um ótimo controle, é confortável. Esse D-Pad aqui, ó, dele, eu acho muito bom, rapaziada. Muito bom mesmo. Eu tava jogando, ou através do Everdrive, deixar a análise na descrição e também falando aí dos golpistas que tão dando um golpe em... Com isso aqui falso, hein? Aprenda a se defender, beleza? Sobre os golpistas aí. Eu fiz um vídeo específico falando sobre isso, porque infelizmente eu caí, né, mano? O golpe tá aí. Cai quem quer, né, rapaziada? Não, infelizmente não é isso. Não é quem cai quem quer. Quem cai quem não tem conhecimento, quem não procura, quem não se inscreve nos canais certos, beleza? Cai em golpe toda hora. Se você fica toda hora assistindo só vídeo no tele, não dá chance pra canais que nem o nosso aqui, por exemplo. Que tem diversos tutoriais, ensina muita coisa. É só dar uma olhada na nossa frente. Você vai se espantar quanto conteúdo legal que tem aqui nos nossos vídeos, beleza, rapaziada? Então, voltando aqui. É um controle bom? Muito bom, rapaziada. É um controle confortável. Eu acho ele mais confortável que o original. Seriedade, que ele tem uma pegada aqui um pouco mais larga, ó. Eu acho um controle muito... E ele tem um gatilho, ó, ó, muito bom. Mas não se engane que isso aqui não é um gatilho... Não é um gatilho de... Analógico, não. É um gatilho de toque, de borracha. Como se fosse uma borracha comum de controle, né, rapaz? Igual essa daqui, quer ver, ó. De membrana, membrana. Quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é igual esse aqui, ó. É uma membrana, tá vendo, ó. Mesma tecnologia que tem aqui, certo? Mas é uma qualidade muito boa nas borrachas. Vale a pena adquirir um controle desse aqui, rapaziada? Apenas pra quem é colecionador, rapaziada. Porque não é um item que você vai pagar caro pra caramba, certo? E depois vai botar pra atorar. Tem opções melhores. Inclusive... Inclusive, eu vou dar o spoiler pra vocês. Vou dar o spoiler pra vocês. Eu vou estar convertendo esse controle... Esse videogame aqui que é do meu uso, né? Pra ele estar utilizando controle de Xbox One, de PS4, de PS3. Qualquer controle Bluetooth eu vou estar colocando nativamente nesse videogame. Beleza? É isso que você ouviu, rapaziada. Eu vou estar convertendo esse videogame pra aceitar controle. O que que significa? Você vai ligar o seu 64 e você vai pegar aqui o controle do Play 13 ou do controle do Play 4. E vai fazer simplesmente assim, ó. Você vai ligar e ele vai reconhecer. E você vai poder jogar qualquer jogo, qualquer jogo com o controle de PS4, com o controle de PS4, com o controle de Xbox One. Que são Bluetooth, né? A partir das séries S já é tudo Bluetooth já, né? Controle Bluetooth com os Joy-Cons do Nintendo Switch. Com os controles do Wii. Qualquer controle. Que é aquele pega da vida lá. Aquele pega Tigling que você compra lá, né? Que a galera gosta pra jogar no celular. Vai funcionar com qualquer controle Bluetooth, beleza? Então, já está em edição esse vídeo meu. Logo, logo eu vou estar liberando. Depois que eu liberar o vídeo aí, rapaziada, eu vou estar na descrição desse vídeo. Então, se você é novo no canal, né? Se inscreva no canal e ative as notificações, né? Certo. O analógico aqui, rapaziada, ele se assemelha muito... Voltando aqui ao assunto. Desculpa ter interrompido, mas... Não podia dar spoiler. Então, rapaziada. Ah, e análise do Everdrive também, rapaziada. Também vai estar aí na descrição, beleza? Não esqueça de conferir. E detalhe, rapaziada. Esse controle aqui é um controle muito legal, certo? Se assemelha muito... Porque o nosso também molha, mas funciona bem. Se assemelha muito ao original, certo? Mas é aquilo que eu falei, rapaziada. É um controle que é pra colecionador. Se você quer esse controle pra você jogar, rapaziada, eu vou deixar opções mais baratas e melhores aqui na descrição. Inclusive, até o mod que eu vou fazer nesse 64 aqui. Que vai ser bom pra caramba, certo? Então, falando do controle aqui. Mas por que ele é tão igual ao original? Primeiro, rapaziada. Seguinte. Nós temos aqui um comparativo, certo? Comparativo de vários controles. Vou deixar na descrição o comparativo. E esse aqui eu posso afirmar que ele é um controle parecido com o original. Certo? Se você colocar esse controle novo e o controle original novo, esses são iguais. Ele praticamente é uma réplica idêntica de qualidade. Só que a carenagem dele, a carenagem dele, como vocês podem ver, é diferente. Certo? E esse aqui é botão? Não, rapaziada. Esse aqui é só um enfeite. Se esse... Não, o start dele é muito macio, rapaziada. Os botões são muito macios, mas os botões não tem gravura. Eu sei que esse aqui é o A porque tá aqui, ó. Mas não tem direto no relevo do botão, né? É uma pena. Eu achei que teria melhor. Mas eu acho que por algum direito de cópia, alguma coisa, acho que eles não colocaram por causa disso. Pra não se assemelhar tanto ao controle. Ah, eu já vi controle desse mesmo modelo aqui no USB, rapaziada. Então, esse no caso aqui é plug no Nintendo 64. Você tem que prestar atenção nisso, que eu já vi esse USB. Pra você não comprar errado, caso você queira comprar. Beleza? Então, se esse controle aqui tivesse função turbo, cara, eu acho que seria melhor do que o original, na minha opinião. Mas como ele tem tudo que o outro controle tem, certo? A não ser esses dois gatilhos a mais aqui, ó. Mas também não faz tanta diferença, dependendo da posição que você... Opa, foi mal. Por exemplo, quando eu tô jogando, por exemplo, Zelda, o Quake, é um jogo... Eu geralmente jogo aqui, certo? Agora, se você for jogar um outro jogo, talvez esse botão ajude. Mas não faz tanta diferença, né, rapaziada? Já que é original... Como aí? Rapaziada, eu vou deixar também na descrição a análise desse controle aqui, ó. É o Classic Controle, né? Ele é uma imitação do Mini Rory, beleza? Então, aí você vai... É bom você conferir a descrição aqui. Vai ser todos os outros... Assiste os outros vídeos. Pra você que tá procurando informação, é muito bom. Eu não vou tirar, porque tá bem... Se eu tirar, ele vai cair muita coisa ali. Então, não vou nem mexer, rapaziada. Mas esse controle aqui é bem topzinho. Vou deixar na análise na descrição dele, beleza? Aqui o assunto, rapaziada. Se você comprar esse aqui, por exemplo, Você comparar ele com esse original, com o analógico de GameCube, né? Esse é melhor. Mas se você comparar esse aqui original com o analógico original... Original, eles são iguais, beleza? Certo? Maicon, o que você acha superior pra jogar? Eu, sinceridade, rapaziada. Eu gosto mais desse Sharknate aqui, rapaziada. Sinceridade. Eu vou deixar na descrição a análise dele. Shark Pod... É... Pad Pro. Eu gosto mais pra jogar esse. Mas, ultimamente, eu não tô jogando com outros controles. Jogos como o Mario, esses tipos de jogos assim, Que são plataforma. Até esse Tingling aqui, ó. Tem diversas cores. Ele tem aqui na cor vermelha. Diversas cores. Eu tenho vários aqui, rapaziada. Inclusive, eu tenho aqui um vermelho, um azul. Eu devo ter outras cores também, ó. Esse aqui, que ele já vem com controle de... Ele já vem com controle de GameCube, né? Teoricamente, né? Então, eles são um controle bom pra jogar jogos tipo Mario Kart. Jogos que você não precisa caminhar com muita delicadeza. Dá pra caminhar, dá. Mas eles são muito sensíveis. Você dá um toque de leve, ele já anda. Você dá um toque, ele já começa a correr. Então, esses controles é mais pra jogos de plataforma. Tipo Mario Kart, essas paradas, beleza? Então, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa a bagunça que eu tô consertando os negócios ali, né? E quando eu tô consertando assim, a bancada fica horrível, né? Mas, de qualquer forma, o importante é informar. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece de deixar o like aí. Esse é o controle The Rock 64-bit, rapaziada. Esse foi o análise dele aí. Depois eu vou deixar o comparativo aí na descrição. Depois eu vou estar fazendo o comparativo de resistência dele. Resistência que eu tô falando é o quanto ele precisa pra ele andar, a velocidade dos botões. Fazer o comparativo com originais, com outros clones aí. Eu vou deixar na descrição. Beleza, rapaziada? Forte abraço a todos. Lembrando a vocês, pra semana aí, ó. Já deve estar liberado o vídeo de como usar controles Bluetooth no seu Nintendo 64. Claro, eu vou fazer no Play 2, vários videogames, mas o Nintendo 64 vai ser o primeiro. Beleza? Forte abraço a todos aí, galera. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.